Para Kátia, a cirurgia de retirada de um mioma não é mais problema Eu estava sangrando muito e aí estou correndo atrás que Deus ajudou, que mandou esse pessoal vir hoje aí eu vim para poder me operar, que eu não estou aguentando mais Na época o médico me cobou 4 mil reais e eu não tenho esse dinheiro para fazer Moradores da região de Jequié, entre 14 e 65 anos começaram a ser atendidos pelo mutirão de cirurgias O projeto funciona com a estratégia móvel itinerante onde a gente faz os exames pré-operatórios cirúrgicos nessa estratégia móvel onde a gente realiza aqui os exames de ultrassonografia, eletrocardiograma e raio-x A partir do resultado desses exames, ele passa pelo médico que avalia e libera para a marcação cirúrgica e o paciente já sai daqui com agendamento para a sua cirurgia O mutirão prevê a redução da fila de espera por procedimentos cirúrgicos de hérnia, mioma e vesícula São cirurgias menos invasivas, consequentemente o paciente tem alta mais precoce com menos dor no pós-operatório e já pode voltar a trabalhar em 24 horas O governador Rui Costa acompanhou o primeiro dia de cirurgias em Jaguacuara A meta é superar os 13 mil atendimentos previstos Nós pretendemos fazer até dezembro do ano que vem cerca de 20 mil cirurgias É evidente que o número exato, se vai ser 17, 18, 20 mil vai depender da mobilização das áreas de saúde dos municípios porque nós precisamos cadastrar as pessoas Mais de 300 baianos de Jaguacuara e 12 cidades da região vão passar por cirurgias A unidade de pronto atendimento foi adaptada para os procedimentos Seu José Valdir chegou para fazer a cirurgia de uma hérnia A dor incomodava no trabalho, o que deixou o lavrador animado com a operação A vez cheguei em casa, deixei um pouco para poder aliviar a dor para depois eu começar a fazer as coisas A pessoa que melhora, né?